Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Nós vamos continuar falando sobre o ensino, vivência e aprendizagem dos saltos. Vimos que é interessante didaticamente falando que o ensino comece pelos saltos de projeção horizontal e posteriormente vá para os de projeção vertical. E na projeção horizontal, pelo salto em distância e em segundo lugar, pelo salto triplo. Que é o que nós vamos ver nessa aula. O salto triplo é bastante parecido em alguns aspectos com o salto em distância. O que vai modificar é o salto propriamente dito, dependendo da técnica que o indivíduo vai utilizar. Direita, direita, esquerda ou esquerda, esquerda, direita. Mas é basicamente os três impulsos que vai fazer a grande diferença em relação ao salto em distância. Tanto é que as fases do salto triplo, independentemente da técnica utilizada pelo praticante, vai ter a corrida de aproximação, ou chamada corrida de balanço. Essa corrida, pessoal, ela é um pouquinho diferente quanto ao ritmo da corrida do salto em distância. O foco maior é nos três impulsos. E nós temos também a fase da queda, que se treina separadamente para que haja uma projeção horizontal maior. Então, basicamente, nós vamos ter toda a técnica desenvolvida para os três impulsos. E, diferentemente do salto em distância, existe uma preocupação com outras capacidades motoras, como coordenação e equilíbrio, além da velocidade e da força do salto em distância. O salto triplo exige também coordenação e equilíbrio, justamente por causa dos três impulsos. Com base nos tipos de voo que o atleta vai utilizar do terceiro impulso até a queda, nós utilizamos igualmente o salto em distância, grupado, arco e passada no ar. Só que agora, a passada no ar, ela se torna um pouco menor, o número de passadas, em virtude da perda da potência nos três impulsos anteriormente utilizados. Mas, atletas de altíssimo nível tentam cada vez mais se aproximar ou utilizar a passada no ar em virtude da vantagem mecânica que esse tipo de voo acaba causando na sua projeção horizontal. Bom, o que muda em relação às distâncias, pessoal, do salto em distância? O corredor, nós vamos continuar tendo 40 e 45 metros. O que acontece é que agora a tábua de impulsão é mais distante da caixa de areia. Então, o atleta terá menos metros para correr, certo? Antes, ele tinha mais metros para correr porque a tábua era mais próxima da caixa. No salto triplo, essa tábua, ela fica mais longe. A regra continua sendo a mesma. O atleta tem que chegar com o seu pé de impulsão na tábua de impulsão sem cometer nenhuma falha no salto, né? Ou seja, a arbitragem, ela vai identificar se o salto foi legal ou foi ilegal e, então, conseguir executar os seus saltos à frente para cair na caixa de areia. O que difere, então? Agora, nós temos uma pequena diferença entre o masculino e o feminino, ok? Nós temos, então, que esse corredor agora, a tábua de impulsão, ela vai ter 11 metros no mínimo para o feminino e 13 metros no mínimo para o masculino. Então, no desenho aqui, essa tábua de impulsão que vocês estão vendo vai estar a 11 metros da caixa de areia, da borda da caixa de areia para o feminino e, pelo menos, 13 metros da tábua até a borda da caixa de areia para o masculino. O atleta faz a sua corrida. Então, o masculino, ele vai ter aí uma corrida mais ou menos, no máximo, de 20 a 30 metros para fazer a sua impulsão. No feminino também, um pouquinho mais, ok? E ele vai, então, fazer a sua projeção horizontal, só que à base de três saltos. E lembrando, pessoal, que segundo as regras do atletismo, tanto para o salto em distância quanto para o salto triplo, distância da borda interna da tábua até a parte do corpo mais próxima da caixa de areia é a metragem, tá? Então, esses metros que tem da tábua até a caixa são considerados. Então, por exemplo, um masculino, que ele saltar com 13 metros da caixa de areia e saltar mais 5 metros para dentro da caixa, vai ser contado 18 metros e mais alguma coisa. Então, quando vocês assistirem competições e estudarem os livros, vocês vão ver que os saltos triplos, eles são muito maiores do que o salto em distância, né? Nós temos aí saltos 17, 18, 19 metros aí no salto triplo, por exemplo, para o masculino, tá? Enquanto que no salto em distância fica ali nos 8, 9 metros. Então, a projeção horizontal é muito maior. E o grande segredo, pessoal, está justamente nos primeiros passos. Então, na técnica do salto triplo, nós chamamos aqui, eu coloquei uma imagem para vocês, tá? Aqui nós temos a aproximação, approach, tem a impulsão, take off, e aí ele faz o hop, o step e o jump, tá? Pela regra, o primeiro pé a ser pisado, que é o primeiro passo, o hop, ele tem que ter na mesma perna de impulsão. Então, vamos supor que aqui o atleta venha com a direita, ele cai com a direita, depois troca para a esquerda e se punciona para frente, tá? Nós chamamos de hop, step e jump. Hop do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro nós chamamos de step, e do terceiro para a queda, o landing, nós chamamos, então, de jump, tudo bem? Então, por regra, os primeiros dois passos têm que ser com a mesma perna, com a mesma perna, com o mesmo pé, tá? Podendo ser direita, direita, esquerda, ou esquerda, esquerda, direita. O que que vai modificar? A perna forte do atleta. Então, isso, o atleta e o treinador determinam nos seus treinamentos, nos seus avanços, nos seus aprimoramentos técnicos, qual que ele vai utilizar como perna forte. Por que, então, a perna forte será a primeira e a segunda? Justamente porque os dois primeiros passos projetam o atleta mais à frente, por causa da potência gerada da corrida para o salto. Do step para o jump, ele começa a perder potência, tá? Ele começa a perder potência, então, o salto vai diminuindo. Com isso, ele utiliza, então, a sua perna, digamos assim, livre, tá? Chamada perna livre, tá certo? Então, a primeira e a segunda perna, o primeiro e o segundo passo, o hop e o step, são com os mesmos pés, tá? São com o mesmo pé, ok? Direita, direita ou esquerda, esquerda. Depois, ele troca, tá? Faz a coordenação, a mudada do corpo para fazer, então, o terceiro salto com o pé contrário ao primeiro e o segundo. Tudo bem, pessoal? E ele faz, então, a queda com as técnicas de queda também, sempre tentando se projetar o máximo à frente para ganhar distância, para não fazer com que a mão caia para trás, com o próprio quadril e assim por diante. Em termos de atividades para auxiliar o ensino do salto triplo, pessoal, utilizem as mesmas recomendações do salto em distância, mas com algumas particularidades que vêm da especificidade do salto triplo. Atividades com o pé só, sem restrição quanto à forma de impulso, até justamente para encontrar a perna forte, caso não tenha acontecido ainda, tá? Tem algumas brincadeiras recreativas, como a própria amarelinha, que estimula bastante a questão da coordenação dos membros inferiores. Então, o professor tem que trabalhar muito bem essa coordenação. O balanço dos braços, que é importante para a troca do segundo para o terceiro pé, no caso do step para o jump. Também atividades que estimulem saltos com ampliação da passada. Esses três impulsos têm que ser os mais amplos possíveis, trabalhando ritmo, coordenação, que são capacidades motoras coordenativas. Então, a importância do salto triplo também trabalhar as capacidades motoras coordenativas. Essas atividades, é importante que o professor dê bastante ênfase nessa situação. Então, assim como o salto em distância, nós temos a parte de corrida, a parte mais de velocidade, mas também existe a preocupação com o ritmo das passadas e a coordenação. E existem os mesmos erros comuns do salto em distância. Aumento da frequência da passada, falta de força na perna forte, na hora de se impulsionar e assim por diante. E ainda, pessoal, como alternativa, sempre os materiais adaptativos para estimular as técnicas. Cones, arcos, próprias pinturas no solo, pode ser na areia, pode ser na grama ou na quadra, enfim. Isso fica a critério do professor para estimular a técnica do salto. Tudo bem, pessoal? Se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.